E bem-vindos a mais um episódio do Mangás Cancelados do WJB. Dessa vez vamos falar de Hungry Mary, Harapé Konomari, Mahi, não sei. Mahi, incrível. Maria Faminta. Maria Faminta. Maria Faminta é melhor. Bom, e junto de mim aqui tem Júnior Massabruta. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. E aí, o Thalian. Fala aí, pessoal, que eu venho na Xtreme. Fala aí, com nós, claro. E o convidado aqui de hoje é o H. Suler. E aí, H. Suler? E aí, Suler, sei lá. Suler. E aí, pessoal, tudo bem? E quem fala é o Edu, sacanagem. Aqui é o Suler. É Suler, na verdade, mas todo mundo me chama de Suler, eu já acostumei. Então não tem problema. Eu faço parte da End, caso não me conheça. Também faço parte do Enem Trust, meu blogzinho de anime, quem quiser lá acessa. E é isso aí, só vocês mesmo podem fazer ler a porra de um show nem, né? Da Jump ainda por cima. Sacanagem. Fenomenal. E antes de começarmos isso aqui, Júnior Massabruti, o que é Hungry Mary? Cara, é Hungry Mary? Olha, é complicado, viu? Mas, um resumo bem simples. É basicamente um menino de um templo taoísta, se junta no mesmo corpo da filha da rainha francesa da época da Revolução Francesa, que fugiu pro Japão. E, em teoria, ela, no futuro, vai destruir a democracia. E é assim que começa o Magá, né, cara? Fenomenal. Na verdade, começa a gente ver que tem uma briga no templo taoísta contra a Igreja Católica, né? Até pra galera que pede pra gente falar sobre a Revolução Francesa sempre aí, ó, já tem uma palhinha do que vai ser, né? É, tirando o fato que não tem quase nada da Revolução Francesa. É, tem só os nomes, né? Tem só os nomes e a aparição de dois personagens, nem o Rei Luiz aparece. Coitado. Ó, eu dei essa sinopse bem simples, assim, por causa de um motivo. Esse mangá tem tanta coisa, velho. Cara, mano, tem romance, tem luta de gangue de delinquente, tem sistema de caça em escola, tem... Apocalipse zumbi. Tem... Tem... Tem kung fu, ou artes marciais, no caso. Que ganha dos zumbis, cara. Impressionante. Tem... Tem quebra de quarta parede também, do nada. É, é verdade. O Kanye West aparece no mangá, né? Vocês perceberam essa página? Aparece Kanye West, aparece também outros personagens da Jump, no primeiro capítulo só, mas aparece. Aparece o cara de Psyche, aparece, acho que, de Bleach também, se não me engano. Enfim, ele dá uma misturada ali, né? Tem tudo essa... Essa obra... Obra-prima, né? É, obra-prima é isso aí, ó. Consegue trabalhar tudo em 30 capítulos. Indo meio direto aqui no meu ponto, cara, eu achei bom, mas eu acho que é o mesmo problema que eu tive com o mangá que a gente já comentou aqui anteriormente, vejo aqui embaixo na descrição, a playlist, o Omaga do Kizu, do Horikoshi Kohei, né? Do Boku no Hero. Que é, ele faz um setting legal ali, ele bota um iniciozinho interessante, ao mínimo, né? Só que, ali no meio, ele se entrega ou bota muito espaço pra um tema que não precisava ter no mangá. Que é o caso, fazer-se um Baturu, né? Botar um monte de... Botar um shonenzão, um battle shonen, no caso, numa obra que tentava pender mais por romance, pra comédia, por surreal ali, que era algo bem divertido inicialmente. Eu acho o volume 1 muito engraçado. Eu acho o volume 1 muito infuncional. Era pra ser uma comédia romântica absurda, né? Só que, do nada, ali pro final, começa a ter um plot de destruir, como disse, destruir a democracia, a reencarnação da Maria Antonieta e poder e não sei o quê. Tipo, parece que se perdeu demais. Além disso, foi citado na... Desculpa, não, né? Foi citado na sinopse breve que quando eles reencarnam, o corpo é trocado com a mente. Tipo, o corpo da Marie fica com a mente do cara e vice-versa. É. E vale lembrar que isso é trocado várias vezes durante o próprio mangá, né? Existem várias versões disso. É. Eu já vou falar que eu acho muito escroto aquela hora que, do nada... Assim, eu já achei meio esquisito ele conseguir transferir a alma pra um boneco, né? Mas achei escroto demais quando transferiu a alma pra porra de um cara com cabeça de cachorro. Isso aí pra mim não deu, sabe? Foi até demais até pros mangás, sabe? Essa parte foi foda. Cara, eu tava ficando puto, velho. Porque eles iam se encontrar e eu sabia que o mangá ia ser cancelado. Eu falei assim, não, não é possível que... O único encontro que eles vão ter no mangá todo vai ser arruinado por causa dessa piada aí. Essa piada do cabeça de cachorro. Depois ele vira... Depois ele ganha corpo de cachorro e cabeça de homem. Essa aí foi de foda. Detalhe, corpo de cachorro de ursinho de pelúcia, né? Aí ele fica pequeno. Cara, eu não pude deixar de perceber que ele parece muito o cachorro do Ossie Gromit, velho. Nesse capítulo aí. Puta merda, cara. Eu não tinha mencionado isso na sinopse porque, cara, o próprio mangá muda isso com o tempo e ele não dá nenhuma explicação boa, saca? Não, é. Até que uma hora começa a ser uma... Inicialmente trocava de corpo quando ela ficava com fome. Aí depois não precisou mais disso. Aí depois transferiu a alma pro Plush. Só que a dela, depois a dele, depois a dela, depois ele virou um cachorro, depois ele voltou pro corpo dele, ela voltou pro corpo dela. O autor não decidiu o que ele queria seguir de lógica. Eu sei. Ah, é pra ser nonsense, mas tem que ter um mínimo de lógica, né? Tipo, um mínimo de sentido. Ele não tinha nenhum padrão ali. Ele fazia o que dava vontade pra seguir a história. Ou também quando a Maria ficou com muita fome e simplesmente começou... Teve um buraco, sim, no céu. Apareceu um monte de cavaleiro de osso, saca? Como de zumbi. Eu ri muito nesse capítulo, cara. Porque pra mim, tipo, pra mim, isso aí era tipo uma gag e ele tá gerado. Mas não, não é uma gag. Tipo, eles voltam depois. É, depois o autor volta pra isso. Ele consegue dizer que isso faz sentido. Ele fala assim, ah, isso aí, isso aí, na verdade, é porque é o exército que ela consegue invocar com os poderes mágicos dela. É, aparentemente, tem magia nesse universo, né? Não fica muito claro, mas tem magia. Ele funciona. A parte que deveria ser gag é a parte mais séria do mangá. E a parte que deveria ser séria na verdade é gag, né? É, é um... Tem quebra de corda de parede. Além que eu acho que é um pouco ofensivo pros taioístas esse mangá, né? Não acho que os taioístas devem gostar de como foi representado, né? Um monte de maluco que sai na porrada. Não, é ofensivo pra católico e taoísta, né? Porque os católicos... Ele mostra que os taoístas são um bando de louca e os católicos são um bando de pau no cu, né? Um bando de pau no cu que querem reviver pra destruir a democracia. Reviver morto pra fazer magia negra. É. Basicamente, eles falam que os taioístas aí são comunistas, né? Não tô querendo dizer nada. Quem tá dizendo é o mangá, tá? Só pra deixar claro. Que ótimo. É bizarro. Taioísmo é chinês, né? Se eu não me engano, né? É chinês, é chinês. Então, né? Sim. É, falou nada. Mas então, indivíduos, né? Nem todo brasileiro é capitalista, nem todo chinês é comunista. Dá pra ver que ele quis zoar tudo ao mesmo tempo. Só que na verdade ele só zoou duas religiões, né? Budismo ele não fala. A chinês também não. Pensar pelo lado bom, né? Eu já, assim, diferente do Maito, o Maito falou assim, ah, eu gostei, mas eu tenho o mesmo problema que o Magadouk. O Magadouk eu só consegui tancar o one shot. Então, mas o mesmo problema que eu tive, a questão que eu tive com Hungry Mary foi, tipo, diferente. Eu não achei tão ruim quanto os outros que a gente leu. O que não significa que tenha sido bom, né? Mas assim, ele ainda tá na média de, tipo, é inofensivo no sentido de não chega a brincar com a tua inteligência. É uma parada que ele tenta fazer gag e não dá certo a gag porque ele não se decide. Tem uma hora que ele quer ser sério e tem outra hora que ele quer fazer gag. Aí o momento que é pra ser sério, tipo, o encontro que ele tem com a menina lá, ele faz uma gag inteira em cima disso. Estraga o momento que todo mundo tava esperando. E aí, eu quero saber o que vocês acharam daquela parte que apareceu a bruxinha pequena, que é tipo uma... Tinkerbell. e aí tirou eles do... Desapareceu com eles, tipo, aparentemente nenhum policial questionou o fato de eles terem sumido instantaneamente pro telhado e aí começou uma discussão sobre eles se importarem com a Mary e aí descobrirem que na verdade a Mary tava apaixonada pelo protagonista, né? Isso, desde a reencarnação antiga dela que na verdade o protagonista, na verdade o cara que ela se apaixonou que seria o descendente dele, na verdade é ele mesmo reencarnado. Exato, e a gente descobre que isso só aconteceu porque a Mary pediu pra fazerem uma magia com ela que era pra ela e eles ficarem juntos e aí eles... essa magia aconteceu literalmente, eles literalmente ficaram juntos no mesmo corpo, né? É, e... Isso explica porque que eles se reencarnaram. Sim, é por isso que quando eles vão fazer a magia ela reencarna exatamente quando ele tá em cima do negócio da magia, ok? Até faz sentido, mas... enfim, magias e mais magia. Ele começou a colocar magia quando era uma história apenas sobre reencarnação... Apenas, né? Mas era uma história sobre reencarnação e aparentemente deveria ser mais pé no chão a parada. É, essa fada aí também do nada apareceu também... Essa safada? Essa safada aí apareceu do nada, sumiu, foi útil pra nada. Aí, uma coisa que eu entendi isso, Capri, não sei se eu li direito, eu li alguma coisa que pra fada aparecer tinha que acontecer alguma coisa, não lembro o que que era e do nada ela aparece lá com a véia. Ah, tá, é porque a... É porque... A fada apareceu porque a... Puta... A personagem lá... Não foi a Marie, foi a Marie mesmo, foi a Marie. A Marie tocou num artefato chinês que tava lá no museu. Era o incenso dela, era o incenso... Era o incenso dela, isso. Aí essa fada se manifestou e ficou pra sempre na história, né? Essa fada é foda, cara. Mas aí diz que teria que ter ela junto, do nada ela aparece lá e... Bom, uma coisa até que... Uma coisa até que eu gostei por um lado é que o mangá também, como ele é mais de comédia, ele não ficou naquela chatice de meia hora, meia hora dos 400 capítulos do cara tentando convencer que ele é, na verdade, é ele no corpo dela, sabe? Tipo... Como é mais de comédia, não tem por que perder tempo com isso, vai. Faz os caras acreditar até porque o amigo dele é um idiota e a avó dele já sabia disso tudo, né? Pelo que deixa claro, a avó dele já sabia, porque era a família dele que fez parte dessa magia. Exato. Inclusive, eu percebi, assim, lendo o mangá cancelado que é mais fácil ler o mangá cancelado de gag, de comédia, do que ler um mangá cancelado que se leva muito a sério. Porque o mangá que se leva a sério começa a ficar estressante de se ler. Enquanto que o de gag, bom, no máximo, tu não vai achar engraçadas as piadas, não vão fazer sentido, mas é de gag, então tu releva um pouco mais, né? E o de gag não tem uma história gigante pra fechar que foi cortada, né? Apesar que no final o autor resolveu nos últimos capítulos, três, quatro capítulos, meter uma puta história gigante ali de derrubar e não sei o que. E ele consegue finalizar, né, com a Mary sendo uma loli, né? Na verdade, uma criança, literalmente, mas... Uma criança por motivos distintos. Então, exato. E além disso, ele ainda, do nada, parece a Maria Antonieta vivendo que nem uma... Tipo assim, como é que ela tava lá viva e só apareceu ali na hora e os caras da igreja não sabiam que era a Maria Antonieta, tipo, tinha tanta coisa errada ali acontecendo e... E tu pode ver que do penúltimo pro último capítulo também ele vai fazer... Ele faz um climax quando a... A Marie Therese, né? A filha da Maria Antonieta consegue, tipo, se desvencilhar dela, meio que rola uma explosão e no próximo capítulo pula três meses e é isso. Ele não completa esse gancho. Ele explica depois ah, aconteceu isso, ela saiu e deu tudo certo. Exato. Aí acontece aquele apocalipse zumbi onde a Maria Antonieta, onde a Marie, né? Invoca um stand que era o ex-namorado dela, não era amante, na verdade, né? É, o amante. É, um cara que era muito amigo na vida real mesmo, esse cara era muito amigo dela na vida real e tinha essas histórias que podia ser um amante dela, assim. É, a gente descobre basicamente que Louis XVI era corno, né? É, mas até aí ele era corno. Se vale de algo, se vale de algo, Mozart também provavelmente tinha alguma coisa com a Maria Antonieta, então ele era bem corno. É, Maria Antonieta já, então, né? Coitado, o Luiz XVI. Esse aí perdeu a cabeça muito fácil depois disso. Perdeu, começou perdendo a cabeça e terminou perdendo a cabeça. Desculpa, gente, a pena estava pronta. Uma coisa que dá para reclamar desse mangá é que, tipo, mano, ele tenta fazer foco em tudo e de vez em quando parece que ele não dá foco em nada, saca? Sim, a gente disse também. Porque, tipo, mano, teve aquele capítulo do Siscon, aí, pô, teve o capítulo dele, ok, lá, dele na tumba, lá, aí passou um capítulo, esquece desse cara aí e depois ele aparece de novo, saca? Sim, confesso que eu perdi um pouquinho que do nada a irmã dele estava viva mesmo, eu fiquei triste pensando, pô, ele está falando da irmã dele que morreu aí do nada. Eu achei engraçadinha, né? Ah, não, é minha cachorra. Cara, eu acho engraçado esse mangá, cara, aquele capítulo que ele finge ser o protagonista, mas o cabelo cai, aí não deu. É, bem no final, é, tipo, fica um silêncio, ele pega o cabelo e bota de forma. Só tem um problema que ele gostava de repetir piada, né? Tipo, tem uma hora que ele faz mais de uma vez aquela piada do pra que é um quadro tão grande pra isso, tipo, ele faz mais de uma vez a mesma piada em 30 capítulos. Eu gostei. É, da quarta parede o tempo todo também. só que, tipo assim, repetir piada não tem graça, né? Tu tem que, sabe, fazer coisa nova, né? Depende, cara, Ah, pera, eu queria deixar claro, o Thalian falou aqui da quebra de quarta parede. Teve um capítulo que é o do, né, o que é no começo da história que a Maria invoca aqueles zumbis lá. Sim. No terraço da escola, aí depois ela fica de boa. Aí no capítulo seguinte ele não fala nada disso. Em alguns capítulos pra frente ele tem uma quebra de sequência de capítulos, saca? É aquele exemplo da piscina, não é? Ah, não vou lembrar. Não, acho que não. É um do, um cara que ele, que o, é meio que o diretor da escola feminina que ele dá meio que uma explicação pro Tyga, aí no capítulo seguinte ele muda de assunto. Aí o personagem principal fala assim, ó, mano, como assim, velho? Como é que, mano, a gente, isso foi umaquela boiência de sequência, cara. Tu tava falando de outra coisa? É, aconteceu isso mais de uma vez, inclusive. Mano, o problema é que o cara tá fazendo piada da porra de um problema, da porra de uma coisa que ele já fez, saca? É, tipo... É que assim, ele faz piada de problema de sequência e problema de um mangá tá focando em outra coisa, mas não é uma piada que acontece em um momento específico. Ele realmente tem esse problema, só que ele não consegue perceber esse problema, a impressão que dá, pelo menos, no resto do mangá. A impressão que dá é que ele percebe esse problema. Quando ele vê que isso é um problema, ele vai lá e faz a piada, mas quando ele não percebe, ele deixa passar batido. É, foi por isso que eu falei daquele episódio, acho que é da piscina, alguma coisa assim, que realmente tá acontecendo um negócio tenso agora, não lembro exatamente o que é, e do nada vai pra um episódio de fanservice, tipo, um capítulo inteiro de fanservice que não liga, tu pode ver que se tu não ler aquele capítulo não vai fazer diferença alguma, porque os outros dois capítulos se interligam certinho, tu não tá ali pra nada, parece que o cara faltou, sei lá, tinha um capítulo pronto, falou, bota aí que vai faltar tempo. É, exato, exato. A função do capítulo é que ele introduz o, aquela, aquele fantasma lá que tava atormentando o Siscon, aí o Tiger vai lá e derrota o fantasma, é isso, só serviu pra tu ver as meninas de biquíblia. É, isso, tinha aquele fantasma da, isso, o fantasma do banheiro, isso, lá. É, é, é. É, inclusive, eu não tava acreditando que eu tava lendo um capítulo sério sobre o, sério não, né, mas um capítulo sobre aquela parada de se você não compartilhar com 10 pessoas você vai morrer. É, era exatamente o pote do capítulo, é verdade. Sim, mano. Compartilha com 10 pessoas ou você vai morrer amanhã. Era isso o pote do capítulo, o cara gastou um capítulo inteiro pra isso. Olá, eu tenho 13 anos, teria se tivesse viva. É, foi basicamente isso aí, cara. É ridículo, cara. Essa aí não deu, cara. Porra, mano. Assim, é, só pra não dizer que eu não, pra não dizer assim, como eu, eu tenho que justificar porque que eu não achei esse mangá tão ruim quanto os outros, né, acho que dizer que é simplesmente porque a comédia não é o suficiente. Mas é porque tem momentos que eu comecei, que eu ria da situação porque, ou porque era engraçada de fato, ou porque era tão absurdo de ridículo que a gente acaba achando graça. Tipo, aquela parada, nossa, tá tão ruim que eu tô achando engraçado. Foi o que aconteceu comigo quando eu vi o cara com corpo de cachorro, pelúcia e cabeça de gente. Eu rio e falei, não. Eu rio pra caramba porque eu falei assim, cara, isso é uma quebra total de expectativa. Tipo, isso não seria engraçado se o contexto geral da história não fosse o fato de ele estar com a menina. Todo momento especial que teria dele segurar a mão dela pela primeira vez é um momento que deveria ser ele, não deveria ser a Mary. É, a outra mulher que conhece o nome dela. É, me esqueci também o nome dela. Mas enfim, a protagonista. É, a protagonista lá, eu acho ela bem sensual pra ser sincero, eu não acho ela nada demais. Eu acho a Mary muito mais interessante. Inclusive pra mim, a Mary deveria ficar com o protagonista que fazia mais, acho que eles tinham mais química do que a menina lá. É, mas, quando era pra ser um momento especial e acontece que no fim das contas quem segura pela primeira vez a mão é a Mary. Aí você pode dizer, tá, mas no final dos próximos capítulos tem uma cena do metrô onde ele segura a mão dela de novo. Sim, mas o impacto é muito menor e a cena não é construída pra isso. A cena só acontece e ela acaba ali e nunca mais. Tipo, não tem mais nenhum tipo de desenvolvimento no relacionamento deles. E pra um mangá de romance isso é triste. Eu não sei se ele fez isso propositalmente no sentido de querer se vingar da galera tipo, ah, não teve desenvolvimento e também não vai ter romance. Ou se ele de fato não soube como fazer isso. Porque eu não duvido, apesar de ser autor de Beuzebú, novamente, eu não duvido, porque tem um autor experiente assim, depois de ter feito Beuzebú, porque Hungry Mary vem depois de Beuzebú, fazendo um mangá desses agora com tanta coisa problemática e sendo que Beuzebú tinha o mesmo gênero de Hungry Mary praticamente. Claro que não era romance, era um battle shonen com comédia, mas a parte da comédia é bem parecida. Quem leu aí Beuzebú sabe que tem essa semelhança. Então, em Hungry Mary, mesmo estando num campo que ele tem mais familiaridade, ele ainda assim não conseguiu desenvolver bem a comédia e os personagens. O que me faz pensar se realmente ele não realmente teve essa dificuldade em fazer o casal ficar junto no final, porque ele realmente não soube escrever. E eu queria... Pode falar só, depois eu vou fazer uma pergunta. Eu só ia comentar que não só não terminou no final, que eu acho que ele errou também quando ele fez a guria voltar como uma criança, que daí ele meio que transforma o negócio num crime, né? O romance não só acontece como agora virou um crime, os dois tem um romance porque ela é uma criança. É, então, eu quero acreditar que o fato dele ter feito isso foi tipo assim, ó, eles não vão ficar junto, quem vai ficar junto vão ser os dois principais ali, não é um harenço, ela vai ser só amiga deles. Mas assim, tem a questão também de que... Puta, tem tanta coisa errada nesse mangá, né? Que eu acho que até me perco às vezes. Mas eu acho que eu vou tentar começar depois do início. Pode falar, Juninho. Cara, pra mim, tu comentou isso, ah, ele não conseguiu desenvolver o romance. Cara, eu não tava me importando mais com isso porque eu não sabia o que o autor queria fazer, cara. Eu também não. Eu senti que tá meio perdido porque... É, às vezes... Isso aí dá pra falar agora, né? Cara, e quando ele tenta meter elemento de lore usando os fodões ali, o trio principal, ah, agora queremos atacar, a gang, os delinquentes ali... Cara, isso era necessário pro mangá? Não era. Cara, isso daí que o Matos falou dos delinquentes, cara, pra mim ele já se perdeu aí, saca? Eu não tava... Eu pensei, quando ele... Nas primeiras páginas, né, tem aquele sempre texto da Shonen Jump, do editor, e essa é uma nova série épica feita pelo mesmo autor de Beelzebue, essas porra. Sim. Tinha uma parte que tava escrita assim, ó, o novo Battle Shonen de comédia romântica. Eu fiquei, ah, cara, sério mesmo? Sério? Eu acho muito engraçado quando os caras da Jump tentam hypar no início, assim, colocando uma... Os caras da Jump não, né? Eu acho que é ele mesmo que coloca. Mas eles tentam... É o editor, você é o editor que faz... Ah, tá. Beleza, beleza. Não sabia, não. Não, mas o ponto que eu queria chegar é que o... Quando apareceu os delinquentes, eu pensei, ah, ok, tá, eu não tô gostando do Who, mas ok, vamos ver o que o autor vai fazer. E tipo, mano, ele inclui muita... um monte de escola, assim, um monte de escola rival, saca? Ele não trabalha nada isso. Não, ele só mostra. Assim como eu esqueci completamente depois do mangá que eles ainda estudavam na escola feminina. Porque depois daquele arco, não esquece. Agora que tu tocou nisso da escola feminina, eu tava pensando quando tu tava lendo, tipo, será que o mangá seria melhor se não tivesse esse conflito? Se o... É porque... Esse motivo do... De ter escola feminina e a masculina é porque o Taiga, ele nunca conseguiu se aproximar da Sagmia por causa disso, né? Sim. Aí por isso começa todo o embrólio da história do Ah, eu te amo. Aí cai o raio e ele se junta com a Maria Tereza. Só que o... Só que, sei lá, parte do problema seria resolvido ou, sei lá, talvez seja mais interessante se fosse, tipo, numa escola de todo mundo, saca? Porque, tipo... Seria justificado. Tipo, ah, mano, ele nunca falou com ela porque eles são de salas diferentes. Qualquer bosta, assim. É justificado. Porque as famílias se odeiam, tipo. Ia ser simples, sabe? Ia ser bem Romeu e Julieta, só que, claro, mas até aí tudo bem, né? Que obra não usa a Romeu e Julieta já dizia Cláudia Leite, né? O amor de Rometo e Julio. Julio! Enfim. Mas não, ele fez uma escola feminina, fez ter uma rainha da escola. Aí ele faz a Marie virar a nova rainha da escola pra não servir pra nada porque ele não usa isso em nenhum momento. Tipo, tá. Ela manda na escola, e aí? Nossa, e acrescentando, e acrescentando isso, a Lilith desistiu tão fácil porque, tipo, caralho, é um conflito grande, assim, polícia e ladrão, vai ser meio que um arco, vai durar quantos capítulos, e a Lilith simplesmente fala, ah, eu tô apaixonado por você. É, é isso aí. Dá pra ver a referência bíblica de novo, né, no nome da Lilith pra fazer a antifisícola pra parar do lado. Ó. Ó. Então a Maria é a Eva, né? É, exato. Exato. Aí o cara pegou, o cara pegou a, como é que a gente falava que a gente tava repetindo toda hora? O simbolismo, né? Não é simbolismo. Simbolismo. É hermeneutica. É hermeneutica da obra aí, ó. É, então. A gente entendeu o que o autor quis dizer. A gente é todos uns burros que não entendeu a genialidade. Caraca. A gente tem que fazer todo... A gente acha que, na verdade, a gente só não gostou porque a gente não entendeu, cara. Eu acho que eu tô começando a achar isso aí. Assim, eu não achei ruim, eu só não achei bom, entendeu? Não, tô brincando ali. Eu não consigo dizer que é um manga ruim, mas eu consigo entender porque foi cancelado, ele não tinha nenhum rumo. É, então. Exato. E respondendo o que o Junior perguntou ali de a gente achar bom ou ruim, eu não acho necessariamente que ter... Não sei se teria sido melhor, mas definitivamente teria sido mais fácil se não tivesse essa parada das escolas. Porque, novamente, ele é um autor experiente, porque ele já fez Beusebue, mas isso não significa que qualquer manga que ele vai fazer, ele consiga fazer. Então seria mais fácil ele trabalhar a relação dos dois se eles estudassem na mesma escola do que se fizesse essa separação de sexo. Eu não acho que isso seja o problema. Eu acho que o problema é como foi escrito, porque ele não consegue juntar um núcleo de personagens e manter esse núcleo e desenvolver esse núcleo. Então, até o Junior estava falando ontem que a gente estava fazendo uma lista dos animes, ele falou assim, acho que é Girlfriend o nome do anime, que ele falou, ah, eu gosto desse anime porque ele desenvolve todos os personagens do núcleo e todos eles são... podem coexistir individualmente. O negócio é assim que ele falou. Em Hungry Mary, no caso, ele fica inserindo o personagem novo e não desenvolve bem nenhum deles. Ele tenta desenvolver o núcleo principal no máximo ali, e é isso. Até mesmo a menina protagonista não é tão interessante, né? Inclusive, quando ele pode fazer uma coisa interessante, que é aquela parada no final lá que ele vai morrer, que ele toma a facada da Maria Antonieta, eles cortam essa cena e depois só mostram o flashback de que foi a filha da Maria Antonieta que a Marie salvou ele, né? Mas não mostra aquela cena que deveria ser impactante, né? É, foi o cliffhanger do penúltimo para o último capítulo. Eu passei um puta cliffhanger e eu achei ah, o último capítulo vai terminar isso aqui, então, pelo menos. Não, nem isso. É, então. Nem isso, é exato. Não, mas o meu problema com esse de tomar a facada não é culpa do autor, é culpa da Shonen Jump, porque eu pensei assim, ó, ok, o protagonista levou uma facada, ele não vai morrer, cara. Não, é óbvio que ele não ia morrer, tipo. Ok, ó, calma, deixa eu lembrar os lemas aqui, esforço, amizade e vitória. Ele não vai morrer, velho. Ele não vai. Não, ele não ia morrer, era óbvio, mas o anime, o anime, o mangá nem teve paciência para explicar, ele só falou isso aí. Ela salvou ele. Exato. Se não gostou, reclama aí depois. Mandei para o editor. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desse tema que permaneceu no mangá, que é o tema de Siscon. Vocês veem isso como uma forma de alguém que ama muito o irmão ou vocês veem como algo mais incestuoso, digamos assim, dentro da obra e dentro do gênero em geral, essa parada de Siscon? Dentro da obra, é que assim, na verdade, Siscon depende muito de cada obra, se vai ser mais sexual ou mais um amor fraternal, sabe? Depende muito da obra em si, mas normalmente é usado mais para uma... É que não é bem sexual, mas ao mesmo tempo não é fraternal, é o meio termo dos dois. Mano, tipo... Mano, o que é que esse autocarro? Ele só faz com piada isso, tipo... É, e não é utilizado. Ele não tem nenhuma... Ele não tenta nem fazer uma conversa e só fala que aquele cara é Siscon e o Tiger é Siscon da Maria Tereza, ó, que foda. E é só, é isso, não tem mais nada. E o Tiger ali, que é o cara que aparece também, ele... Como eu disse, o autor parecia que queria botar um harém, porque primeiro ele adiciona aquela guria ali, né, da escola, depois adiciona esse cara também. E esse cara parecia que ele ia se apaixonar pela Maria e queria ela de qualquer jeito. E daí ia ficar aquelas... Parecia muito que ele queria desenvolver uma situação que o protagonista ia ter que lidar de um cara tendo apaixonado por ele. Mas ele não usa isso também. Exato, exatamente. Vocês lembram até que o protagonista ele tenta mostrar pra... Puta, me esqueci o nome da menina que ele gosta. Mas ele tenta mostrar pra ela que ele só tem olhos pra ela, no caso, e ele tenta não olhar pra quando ele vai trocar de roupa com a Maria Antonieta, quando ele vai no banheiro, ele tenta não olhar, não fazer nada disso, né? Aí acontece uma parada da escola, onde ele chega na escola, ah, essa é uma escola só de meninas. Aí ele vai lá e a primeira oportunidade que ele tem, ele olha pras calcinhas das meninas e fica tipo, ah, nossa, isso aqui então é uma escola de meninas, né? Totalmente diferente da outra escola que eu tava. Verdade, o autor quebrou o próprio negócio em pouquíssimo tempo, nem se esforçou em manter. Então, a impressão que dá é que ele não queria fazer isso, é que a impressão que dá é que o protagonista ele quer muito um arense, ele quer muito, ele gosta de todo mundo ali, de alguma forma, menos daquela menina, acho que ele não gostava daquela menina lá da rival lá, a Lilith, mas ele não quer magoar a menina que ele gostava desde a infância, então ele tá tentando suprimir ao máximo os desejos adolescentes que ele tem por essa menina, mas ele não consegue se conter. Tanto que no final fica parecendo meio óbvio, né? Que ele começa a sentir algo pela Marie, mais do que até pela menina que ele gosta, inclusive, né? Sim, só que também antes disso tem um capítulo de encontro dos dois que parece que é muito claro que ele só quer ficar com ela, tipo, é meio confuso. É confuso, exato. A impressão que dá é que ele tem aquele desejo, né? Até que a fada vem e faz a revelação que ela ama ele e daí ele começa a entender, começa a não sei o que lá e fica uma loucura. É um desejo normal adolescente isso, mas ainda assim, dentro de um mangá, é porque assim, não é que isso é trabalhado tipo, ah, capítulo 10 acontece isso, capítulo 20 acontece aquilo, não. É tipo, num capítulo ele tá de um jeito, no outro capítulo ele tá de outro, ele fica confuso com o que ele quer. nisso, e se ele tenta evitar, por exemplo, se apegar a Marie, por exemplo, no capítulo seguinte, ou sei lá, cinco páginas depois, ele já muda o jeito dele agir, sabe? Vai estar sendo escrito por mais de uma pessoa sem se comunicar. Exato, é normal ele ter essa confusão, até posso usar como exemplo um mangá que a gente cometa que é o Anohaku, o protagonista é confuso um pouco com as coisas, ele gosta de uma menina, mas ele fica confuso com relação aos sentimentos dele, mas isso não acontece de uma página pra outra, ele muda o que ele tá pensando. Ele mantém o pensamento principal dele de gostar da menina, mas isso não muda o fato dele se questionar. Mas o fato dele ser uma pessoa reservada que não tenta, que não aceita os seus desejos facilmente, faz ele ser um personagem mais interessante. Enquanto que esse protagonista que a gente acompanha, ele tenta ser uma pessoa íntegra, que só quer focar numa menina, numa menina, numa menina, porque ele ama desde pequeno ela, mas ao mesmo tempo, a cada página, basicamente, isso é um exagero, claro, mas o tempo todo ele muda esse desejo dele pra algo mais poligâmico, né? Mano, é o relacionamento moderno, velho. Se ele fizer alguma coisa com a Marie, é sexo ou cunheta? Olha, é uma boa dúvida. Mas depende, né? É ele no corpo dela? É, daí é, ele tá fazendo algo pra ela ou ele tá fazendo pra ele mesmo? É abuso ou sexo? É, certa forma. Inclusive, esse mangá mostra a Marie Pelada, o que pro Shonen é uma coisa, assim, mais difícil de acontecer, né? O que é pro Shonen, cara? O cara não sabe que a Shonen Jump publicou outro Love Rule, cara. Não, eu sei, mas não é uma coisa que tu vê em todo mangá, né, cara? Ah, para, né? Mas às vezes tá aí. Eu tô achando que nesse mangá tivesse isso, por exemplo. Não, mas o... Não, não duvido desse autor. É, mas o... O Shonen, mesmo de brincadeira, entrou nesse assunto da masturbação, uma coisa que eu acho interessante desse mangá é a ideia deles compartilharem os sonhos, tipo, quando o... Quando o Taiga tava dormindo, a Marie tava intrometendo no sonho dele, saca? Porra, achei isso interessante. Acho muito engraçado. É, dele lembrar, dele ter as memórias dela, né? Ao mesmo tempo, eles falam que a Marie não tá no corpo quando ela tá dormindo, então é como se dormisse também em horários diferentes, né? Porque ela come e dorme, né? Só no começo, depois esse plot dela comer e dormir some, né? Não existe mais isso. Só no comes e bebes. Outra coisa também é o do... O que o Taiga citou, mas deixando claro de novo, quando a Marie faz os flashbacks lá dela, da época do... Da época lá na França, o Taiga consegue ver os flashbacks dela, cara, isso é muito foda. Não só o Taiga, acho que o Taiga aí é a outra protagonista, porque eles comentam juntos do flashback. E eu realmente tava me interessando pelo flashback dela, parecia interessante, uma história... Parecia que ia ter... que ia acontecer alguma coisa a mais ali, né? Puta, mostrar um pouco da Revolução Francesa de repente, essa parada mais... Sabe? Dá uma profundidade maior à história, mas no fim das contas ele não trabalhou, foi muito rápido o flashback. Eu não senti em nenhum momento que a Marie gostava dele. Inclusive tem um ponto em que eles dizem que a Marie gostava do ancestral dele, mas eles não mostram. E tem um ponto que eles tentam fazer uma... Ele tenta fazer uma história de que ele reencarna no corpo do... Quando ele toma a facada, né? De que ele volta no passado e reencarna no corpo dele, do ancestral dele, e ele tenta encontrar a Marie. Aí parece que ele vai... Nossa, agora então ele vai mostrar o momento que a Marie se apaixonou. Não, não mostra. Simplesmente ele correndo em direção à Marie. Não sei se realmente ele tentou fazer um simbolismo muito foda e eu não entendi ou se ele só não trabalhou mesmo, né? Esse autor tem um... Nesse mangá uma coisa que ele faz muito é tipo... Ah, eu tô fazendo isso daqui e aí acabou, saca? Tipo, o flashback da Marie mesmo. Tipo, ah, eu tô contando minha história e eu quero só falar até aqui. Pronto, foda-se. Tá bom, né? É, ele não aprofunda nada, parece. É, ou tipo, o que eu tinha mencionado antes da Lilith lá no Polícia Ladrão? Ah, tá tendo Polícia Ladrão, mas acabou agora, ok? Você venceu, tá? É, Revolucionários contra a Princesa, um negócio assim, né? Inclusive, eu queria perguntar, algum de vocês leu Beuzebú? Não, eu tenho medo. Ainda não. Agora eu não vou querer ler, não. Ela conseguiu estragar pra mim. É, eu assim, vou compartilhar minha experiência com o pessoal. Eu li Beuzebú e eu acho o Beuzebú engraçado. Eu acho o Beuzebú com umas lutas bacanas, mas ele tem alguns problemas parecidos com Hungry Mary. Talvez, por Beuzebú, o autor, assim, ele teve mais tempo pra trabalhar os personagens, eu acho mais interessante. Mas é aquela coisa, Beuzebú é um mangá que me fez rir, mas é aquele mangá que tu vai ler assim, que vai achar, ah, ok. Ok, não é nada incrível, também não é péssimo, mas, sabe? É um mangá que fica com aquela coisinha de, tipo assim, ah, será que isso aqui precisava durar tanto? Então, ele tem a parte engraçada, ele tem a parte séria, mas pra mim o Beuzebú também tem esse mesmo problema de o autor leva a sério demais umas partes e ele tem dificuldade em separar a comédia da ação. Talvez por Beuzebú ser um mangá melhor, mais trabalhado. Até pela época em que ele foi lançado, numa época em que a Jump parecia estar aceitando e querendo séries maiores, mais longas, né? Eu não sei se o que eu tô falando faz algum sentido, mas a impressão que dava, né? E querendo especificamente Beaton Shonen também. Exato, exato. Rinho, pode falar como que tava o toque nessa época? O que veio na leva? Cara, na época de Beuzebú, é... Eu entendi a piada porque eu sei que tá perguntando de Hungry Mary, tu gostou? Não, mas assim, vai, Hungry Mary é um caso específico demais, porque tipo, na Shonen Jump normalmente tipo, pô, entra, sei lá, nas levas, normalmente é só um mangá, dois mangás, três mangás e dependendo, de vez em nunca, quatro mangás, certo? No caso especial de Hungry Mary foi uma época que que a Shonen Jump falou assim, não, mano, agora a gente vai lançar seis séries de uma vez. Caralho, que foda! Só duas demonstras. É, o... Vai, é... Tá, o... E essa leva de seis mangás inclui o quê? We Never Learn, deu certo. Doctor Stone, deu certo. Deu certo. Poro no Rio Gakuki, que é do mesmo cara de Yosakura Family, que não deu certo. O robô... O U19, que eu não lembro de quem é, mas também não deu certo. O robô de X Laserbeam, que é do mesmo cara de Croco no Basket, que não deu certo. Que horroroso. A gente já tem um menu, né, de cancelado pra fazer aí. E... Hungry Mary, que, né, do cara de Beelzebú, que não sobreviveu. E... É muito foda ver o gráfico desse mangá, porque, tipo, sei lá, no capítulo nove, já tava entre os últimos, saca? Então, é tipo, do nove até o 33, do 32, mais ou menos, tá lá embaixo sempre, velho. E eu fiquei olhando, tipo, caralho, por que que isso não foi cancelado? Aí tu vê que o motivo é porque tinha coisa pior na mesma leva que mereceu mais que Hungry Mary, saca? E eu acho que porque o autor também já tinha publicado uma obra antes mais tempo, ele dera um pouco mais de chance pra ele. É, também. Vocês conhecem esses mangás piores do que o Hungry Mary? O Neverland é pior, deu certo, sacada. O... O 19 eu não li, o Poro eu li o primeiro capítulo, é, tipo, é engraçadinho. É, ó... Esse é foda também. É outro mangá de comédia Battle Shonen que tá lutando contra outro mangá de comédia Battle Shonen, cara. Não valeu a pena, saca? Uhum. Meus caras tinham que lançar a mesma coisa ao mesmo tempo, nesse conversário, né? Tipo, pô, lança aí não que eu vou lançar, cara. Não atrapalha. Ah, ó o que eu ia falar dos toques, né, cara? Porque, tipo, o que Hungry Mary tava competindo, cara? One Piece, Doctor Sonic que eu falei antes, Black Clover, Promised Neverland, Kimetsu no Yaiba, Psyche Sousaiki, Gintama, tipo... Um monte de comédia boa. Shokugeki no Soma. Essa aí, essa aí morreu, né? A gente finge que o final... Boruto! Essa aí também finge que não existe. Hunter, Hunter. Não, mentira. Esse aí, esse aí não existe também. É lindo. Yuna e a Pensão Assombrada, Haikyuu, Hinomaru Sumo, Boku no Hiro, cara, tipo, só tem coisa... Se não é boa, com certeza dá mais dinheiro do que Hungry Mary, saca? Sim. É, por isso que foi cancelado, cara, não valia a pena. O Legolas ali, coitado. E até... Vocês não tiveram a impressão de que em um momento esse mangá tava, assim, até mais ou menos o capítulo, sei lá, 10, ele tava seguindo uma parada mais linear e depois ele começou a querer fazer um slice of life da vida? Sim, sim, de certa forma sim. porque até ali ele parecia estar querendo explorar o flashback da Mary, da Mary, da Marie, e aí, ao mesmo tempo que ele tava desenvolvendo a organização que queria atrás dela, inclusive eu achei que o plot seria justamente esse, a parada séria ser com a organização, mas aí, depois que ele desenvolve essa parte e parece que o mangá vai andar, parece que ele para e pensa assim, não, eu quero fazer uma comédia mais slice of life, eu não quero seguir tanto com a história. Aí ele começa a introduzir umas coisas meio esquisitas, tipo aquela namorada do amigo dele que é uma filha da puta, né, e aí eles vão lá pra aquele lugar e ela nunca mais aparece, a impressão que dá é que ela vai gostar dele, né. Esqueci completamente desse plot, cara. É, então. É um plot atrás de plot, o cara quer trair ela, ela quer trair o cara, na verdade foi um plano dela desde o início, porque ela tava procurando um cara forte, e aí é onde o amigo dele é desenvolvido, porque o amigo dele pela primeira vez ele tenta lutar e não foge, né, nessa parada toda aí. E a cena da luta do Mamoru, que é esse cara, que ele, puta, ele soltou um soco e cai no chão, depois ele dá uma cabeçada na barriga do cara e ele cai no chão. É engraçado que foi anunciado como Battle Shonen de comédia, aí o autor fala várias vezes no mangá que ele não quer que seja um mangá de luta, ele quer que seja de romance, aí depois volta a ser de luta, sei lá, eu não sei. É estranho. Na real, é um mangá, parece mais um mangá de luta com alguma coisa de romance, né, e não o contrário. É, e não o contrário. Mas também parece um mangá de comédia que a comédia é ruim, que erra muito. Assim, diferentemente do que a gente geralmente fala de mangá cancelado, geralmente o mangá cancelado aqui que a gente fala, ele geralmente tem um problema, todos têm o mesmo problema que é, eles não desenvolvem bem a história que eles criam ou a história tem muito potencial e o autor não tem capacidade de desenvolver essa história com potencial. Nesse caso, ele não, claro que ele não aproveita o potencial do mangá dele, senão não teria sido cancelado, mas aqui, não só isso, ele, assim, não é nem porque ele não explora direito o mundo dele, os personagens e tal, é que ele não se decide no que ele vai fazer o mangá e até o final do mangá o mangá não é decidido para qual caminho ele vai, em todos os aspectos, em desenvolvimento de personagem, em história, em se vai ser um slice of life ou se vai ser algo linear, quem que vai ser o romance do protagonista, se vai ser um arém ou não vai ser, então parece que o autor está indeciso, ele quer colocar meio que tudo junto, mas ele não sabe bem o que vai funcionar e ele começa a tentar desesperadamente de tudo um pouco. Eu não sei se isso tem a ver com o nervosismo pelo fato de ele ter tido um mangá tão longo sido cancelado, mas realmente não funciona o jeito que ele tenta trabalhar as coisas, né? A primeira coisa do mangá foi quando o autor deixou claro que a Maria Antonieta nunca falou que se não tem pão que comam brioches. Essa aí ele acertou, pelo menos essa aí acertou, essa aí ele está certo. Acho que ele acertou também que ela foi guilhotinada, né? Não, essa aí também, essa aí não tinha muito erro, né? Ah, uma curiosidade, vocês sabiam, acho que todo mundo já deve ter lido dessa curiosidade na vida, né? Sabiam que a França foi o último país a abolir a guilhotina? Quando a guilhotina foi abolida, o primeiro filme de Star Wars já tinha sido lançado? Eu já tinha ouvido falar isso. Sabia que a Maria Antonieta quando foi ser decapitada ela pisou no pé do Charles Henry Samson que era o decapitador e pediu desculpa pra ele? Caraca, eu não sabia não. Assim, se é verdade ou se é mito eu não sei, mas é o que... É verdade, você sabe que quando a cabeça da Maria Antonieta saiu rolando depois da guilhotina ela falou assim cara, o One Piece é real, mano. Caralho, eu achei o One Piece. Que pesado. Não, mas isso da Maria Antonieta ter sido guilhotinada é só tua opinião, né? É, é minha opinião, é verdade, minha opinião. Cara, porque eu acho que, mano, a Maria Antonieta fugiu com a Maria Teresa pro Japão, cara. No Brasil, né? É verdade, faz sentido. A Maria Antonieta no mangá é a cara da Iris Hill de Feito Zero. Não ia falar nada, mas é igualzinho. Porque é loira, ponto. A minha opinião é a brasileira, cara. É a cara da Bicamarco. É Bicamarco? É Bicamarco. Caraca. Ah, deixa eu... Tem umas paradas que acontecem que acho que tira a imersão. É o fato de ele se transformar no cara e na Mary na frente dos outros e ninguém perceber que tem uma coisa estranha, né? É. Todo mundo fica... Todo mundo age normalmente como se ele só tivesse vindo um. E aí o ápice disso é quando eles vão fazer aquele encontro em dupla e aí ele consegue trocar tão rápido que aparece os dois ao mesmo tempo como se eles fossem namorados. Ah, essa brincadeira que se ele ficar pulando de um lado pro outro muito rápido e trocando parece que tem o outro ao mesmo tempo. Só que delicando. Ela tem o poder do Coro Sensei simplesmente, cara. É, claramente foi uma referência a isso. Ele quis fazer uma piadinha, né? É. Não, mas quanto a isso em específico tipo você tá falando que eu acho que isso me incomoda um pouco que parece que os personagens em alguns momentos são muito idiotas e em alguns outros momentos são inteligentes porque tipo sempre que pelo menos eu começo na história sempre que a Maria Tereza aparecia tinha sempre alguém filmando e postando na internet, saca? Aí por isso que a Maria Tereza por exemplo aí por isso que o Taiga não pôde ir pra escola masculina de novo porque teve aquela invocação do zumbi saca? Só que aí tem alguns momentos que tipo tipo assim ah mano como é que essa menina apareceu? Ah, eu não sei ela só apareceu nossa, que louco E outra esse negócio alguém na outra escola em algum momento também ia saber que ia aparecer o zumbi porque o vídeo tá na internet, porra e hoje em dia na internet, né? Pelo amor de Deus os caras iam ver isso muito rápido É, só serve no mangá pra mal de sol quem não compartilha 10 vezes, né? Até o coisa lá até o amigo dele que é burro depois é meio inteligente depois é burro depois ajuda depois atrapalha nem ele sabe o que ele é Vocês não acharam muito mal explicado também aquela parte que a Mary ela fica triste porque ela descobre que ela tá apaixonada ela vai pro balanço e os caras simplesmente com um artefato misterioso conseguem fazer eles voltarem os corpos ao normal? Foi muito fácil, né? Vocês não acharam? É, exato É que assim no começo parecia que ia ter um peso maior nesse negócio deles não poder, sabe? Que ele ia trabalhar um monte esse negócio de ah, ela volta pro corpo e tal tem essa troca só que depois não tem nenhum peso é tipo assim eles trocam quando quer basicamente e é isso aí troca quando quer não tem peso nenhum um acostuma viver como o outro Exato, exato Não, eu tava achando que ele ia fazer em algum momento um momento meio Yuri assim, sabe? Do cara tá no corpo da Mary daí ele beijar a menina que ele gosta e tal no fim ele não fez Faltou pra ele fazer pesquisa Faltou, mano Faltou pesquisa de material aonde? Dojin Dojin de gender burden tem cada qualidade Oi? Aí, ó nosso cara de recomendação Eu acho que é melhor que consigo recomendar uma romance melhor em 20 páginas Nossa, agora que eu pensei aqui se isso fosse famoso certeza que ia ter o Dojin que é dos dois transando na mente deles Nossa, nossa Nossa senhora Caralho Aí os caras iam fazer um negócio muito bizarro eles iam fazer assim como é sonho pode acontecer tudo daí o cara fica com um pau enorme nossa ia ter um Dojin que na verdade quando eles trocam de corpo na verdade ele não troca o total aí sim é um ia ter os dois órgãos ia ser um nossa caralho caralho gente deixa o final agora o tópico final é a gente já percebeu que os Dojin seriam melhor que o original tem duas perguntas a primeira acho que vocês já falaram que era tipo o que fez o mangá ser cancelado acho que é isso isso a gente já me quer responder a gente nós agora vamos pra algo falar um por um aqui vocês falam que é como que você como melhorar como deixar esse mangá sobreviver como melhorar os erros desse mangá solid o cara já o cara manda direto pra mim a pica pra eu me suger bonito se vira cara eu acho que se ele tivesse se o primeiro como tu disse o primeiro volume fosse o mangá fosse o mangá só daquele jeito uma comédia romântica tal com humor mas assim a única coisa que precisava ter de magia era reencarnação e daí situações cômicas dos dois aí o romance se desenvolvendo entre eles e tudo mais não precisava passar disso não precisava virar um battle show não precisava ter gangue ter templário no meio que tem templário a gente comentou isso mas tem templários enfim não precisava nada disso acho que ele errou aí ele errou quando ele quis botar mil e quentas coisas certo eu diria que eu concordo com o solo e cara pra mim deixa só uma cara só bota que esse conflito entre taoísmo e cristianismo que não trabalha nada trabalha quase nada nessa história e bota o conflito da Maria Tereza indo pro corpo do Taiga e o Taiga esquece que é apaixonado pela saguimia pronto show acabou aí se tu quiser ah mano no futuro eu quero fazer um Battle Shonen pô então desenvolve com calma faz isso no volume 2 3 sei lá não tenta fazer tudo e acabar virando nada saca e tu Otário falando da estrutura do Kishoten Ketsu não tô brincando mas o que dá pra o que dá pra falar assim é que ele poderia não novamente concordando com o Solo e com o Junior ele poderia não juntar tudo de uma vez eu acho que quando você vai fazer um mangá acho que é a forma mais simples eu não sou escritor então posso estar falando uma maior besteira aqui do mundo mas pelo que eu consigo ver alguns mangás de comédia que eu leio o próprio Witch Watch que a gente comenta semanalmente o autor ele faz um plot ele desenvolve esse plot ele finaliza esse plot e depois ele insere esse plot já desenvolvido dentro da história e assim ele continua essa sequência toda sequência ele vai lá desenvolve começa finaliza o plot aí depois o plot já tá feito já tá construído então ele insere dentro da história vou dar um exemplo tentar dar um exemplo aqui tem um plot um arcozinho da Maria Antonieta aí mostra o flashback dela mostra as motivações dela os sentimentos dela a gente conhece sobre ela perfeito iniciou teve um meio intermediário ali onde ele faz uma comédia desenvolve e tal finalizou o plot dela insere esse plot no esse plot já tá finalizado então quando ele inserir a Maria Antonieta no futuro na história o apego que a gente vai ter com ela já vai ser um apego muito mais emocionante do que do que a gente teve durante o mangá onde ele inseriu a backstory dela no meio do mangá junto com comédia aí no outro capítulo já começou outro arco sem finalizar o primeiro e assim ele vai em mangá de romance o arco do romance ele começa nos primeiros capítulos ele finaliza geralmente nos últimos nesse caso ele não finalizou o arco do romance mas também não desenvolveu ele só até por isso que a gente falou que o mangá parece mais um shonen com algum romance então então isso é um problema muito grande se ele fizesse as coisas aos poucos devagar mas desenvolvesse bem e finalizasse o que ele começa eu acho que já daria uma boa estrutura pro mangá dele funcionar porque trabalha novamente isso não é uma regra tem mangacas que fazem tudo ao mesmo tempo mas aí exige uma certa experiência uma certa ele precisa dominar a forma de escrita pra ele conseguir fazer tudo muito bem não sei se concatenado seria a palavra certa mas pra ele fazer da forma correta seria interessante justamente essa abordagem que não juntasse tudo ao mesmo tempo porque eu não acho que ele consiga ele não acha que ele tem essa dominância essa experiência toda pra conseguir fazer um mangá com tantos elementos ao mesmo tempo sem que fique uma coisa bagunçada é que já que tu comentou de ele falar eu acho que ele a gente comentou durante o antes também no cast que ele meteu tudo junto porque eu acho que ele tava desesperado pra chamar atenção de algum jeito pra de algum jeito não ser cancelado de novo eu acho que ele só queria se coloca no lugar do cara o cara dedicou 300 capítulos pra fazer um mangá exatamente com um tema parecido ele fala assim caraca esse mangá vai durar bastante eu vou fazer esse mangá a roda aí ele vai lá termina a serialização dele é cancelada com 300 e tantos capítulos o cara fala puta fudeu o que eu vou fazer agora será que eu começo um gênero novo não não eu vou fazer um gênero de romance mas eu vou focar na comédia que é o meu forte aí o cara foi lá faz o mangá aí ele começa a ver que o mangá não tá vendendo ele começa a desesperar fala assim como assim cara eu fiz meu zebu e não tá vendendo o que que tá acontecendo será que eu sofri um downgrade absurdo será que o meu auge acabou entendeu e o cara começa a ficar louco desesperado ele começa a meter show começa a meter fantasia começa a meter backstory começa a meter tudo ele fica desesperado eu diria que a cartada final dele é fazer a Maria Antonieta aparecer do nada ele fala assim vai aparecer a Maria Antonieta agora vai ser isso acabou aí nada deu certo e o autor mesmo assim tentando sair dessa tristeza dele de ter sido cancelada ele vai lá e tenta alcançar o auge de novo dele e não consegue com o Netsu no Niraikanai e é simplesmente um dos piores momentos que eu cheguei na minha vida esse autor esse cara deve ter muito problema hoje em dia ele não deve conseguir escrever mais um mangá de tanto medo e aí Maison o que tu melhoraria nesse mangá? novamente sendo redundante o que vocês falaram é claro que é assim eu vou dizer que é desculpa o pessoal mas pra mim acho que foi o melhor cancelado que a gente já gravou tipo na questão de olha eu posso falar que pra mim foi o melhor cancelado que eu já gravei não não eu posso falar que foi o menos pior então eu não perdi o que pegou a piada bicho é porque foi o único entendeu eu sei que foi ruim mas a intenção é ser ruim é que nem um mangá ah mas o mano uma galerinha é importante falar que no próximo cancelado o Soler vai estar de novo a todos a partir de agora a gente vai fazer o Soler só de mangá ruim beleza enfim eu fui bem leve assim com o mangá eu até não sabia que era do autor de Beelzebun então eu consegui me divertir bastante a leitura fluiu bem até a corenização é ok legal as gags tem umas de quebrar expectativa que é bem interessante a cara do cabelo que eu falei foi a melhor pra mim no geral só que tipo é absurdamente inconsistente tipo muito muito mesmo então acho que isso é o que pesa tentar não se arriscar muito não apelar pra aquelas coisas a moto tá passando passa a moto do caralho agora vai moto passa ok isso vai estar no podcast tá bom enfim eu sinto que ele queria fazer aqueles momentos clássicos de Shonen que é botar um trio em escudo e botar assim então podemos começar o plano é é ele aí é isso o próximo capítulo é o vilão chegando que é com a organização que teve é então cara eu achei o volume mais necessário colocar isso eu acho que ele tava confortável naquele volume 1 e poderia seguir muito bem com piadas novas e sendo entre aspas pra caralho repetitivo do seu próprio jeito sabe e ainda continuando no algo funcional e eu ia conseguir planar tudo não seria um mangá o fato é se ele mantesse o primeiro volume não seria um mangá pra fazer 300 capítulos porque ia ficar cansado é tem que reinventar mas sei lá ele sabe fazer isso dá pra saber quem sabe fazer eu não sei o que eu não quis é como alguém disse que eu esqueci desculpa ele poderia introduzir esses outros temas mais pra frente quando acabasse os primeiros temas ali ele começava a introduzir os próximos de maneira gradual e bem né não precisava ruxar exato 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 é mas já que tu amou esse mangá qual a tua nota pra ele 7 ah não sou muito sincero não vou abrir meu coração aqui eu dou 6 cara eu acho eu não sei cara esse mangá é ruim eu acho mas eu consegui eu fui feliz lendo saca é que ele é engraçado a gente entende os problemas dele mas ele tem momentos é tem momentos muito bons é tipo a verdade é que a Mari carrega metade do mangá com certeza com certeza e aí só velho qual que é a tua nota eu ia falar a tua cara eu vou dar 6 também e 6 não pra mim é uma nota até que baixa porque quem me conhece sabe que se eu completo alguma coisa dificilmente eu dou menos que 6 segundo o MyNameList o IMDB dos animes 6 é glitch é só que na verdade o 6 pra mim já é tipo qualquer coisa eu não sigo o MyNameList como assim cara tem que ter o MinScore de 6 senão tá errado não MinScore de 3.2 aquela pessoa que vê coisa só pra sacanagem ela não gosta ela só faz pelo entretenimento pelo luxo e tua história cara eu vou dizer que assim esse não foi não foi o melhor de cancelados que eu li eu acho que o melhor ainda que eu mais gostei foi o Zombie Powder não sei porque gostei tanto de Zombie Powder porém esse foi um cancelado que eu não achei ruim assim comparado aos outros que a gente leu só que claro como é um mangá que foi cancelado obviamente ele ainda é ruim só não é tão ruim quanto os outros que a gente leu cada bomba se vocês leram Hangul Mary e não leram os outros cancelados vocês devem imaginar o nível dos outros mas enfim eu dei 5.5 eu acho que é uma nota eu faço só pra deixar claro assim o pessoal que não entende as minhas notas ah porque o cara que tá querendo dar 5.55 o cara acha que é professor de faculdade é porque eu faço as minhas notas pelo Anilist e aí o Anilist é separado por categorias aí eu dou minha nota pra cada categoria e aí ele faz uma média então a média fica assim por isso que a nota fica meio quebrada eu acho bobo mais que eu tava a linguagem de fazer então eu não vou falar é eu acho mais fácil só quando eu já já tenho mais ou menos o meu sentimento é bom eu ia perguntar aquela coisa clássica também que a gente sempre pergunta no finalzinho assim que é se esse autor fizesse mais um mangá novo e saísse hoje na Jump vocês leriam? a minha resposta é não porque eu andei o Chakunex não não você é junioritário puta nossa cara isso é a pior coisa possível porque cara o mangá de sucesso ele foi cancelado o Hungry Bear foi cancelado o Chakunex foi cancelado já teve muita chance não e se for dar outra chance porra eu não tenho esperança pra esse cara saca? mas teve três chances na Jump também tem que ver isso aí coisa puta que pariu deu da Jump vai pra outra revista cara chega vai pra qualquer outra curva sai da Jump Jump não é pra ti não dá sai você tá eu leria eu leria porque participo de uma live da Shonen Jump seria interessante uma das melhores coisas de comentar mangá cancelado é poder xingar o mangá com a galera acho que isso que torna interessante comentar cancelado mas eu vou considerar que se eu leria pessoalmente se eu não fosse comentar em lugar nenhum não, não leria eu veria se o mangá de alguma forma tá sendo bem tá sendo bem falado tem alguma tem uma coisa ali que me chame muita atenção e aí de fato eu valer mas sinceramente eu leria pensando assim agora tá bom mas quando começar a chegar na reta final uma hora ele vai se perder vai ser cancelado isso seria o que eu esperaria do mangá certo enfim algum comentário a mais pra gente fechar não sinceramente não não bom então acho que o programa fica por aqui vamos das despedidas épicas Júnior Massabruta se despeça do nosso público amado que nos ouve no Spotify ou no YouTube ou no Breaker no Apple Podcast Google Podcast no Deezer não mas enfim é ver as redes sociais de todo mundo outros quadros os episódios cancelados e o o Andy Cash né aí o Andy Cash sigam o Sola nas redes sociais tá ele é influencer e ele é famoso então mentiu duas vezes eu não sou influencer de nada e famoso eu não sou menos ainda bom eu vou falar agora mesmo menti mesmo não eu queria agradecer o convite eu tô sempre disponível aí mas avise com a excelência porque eu não leio tão rápido mas esse foi tranquilo de ler deu tempo e aceito o convite sempre eu agradeço muito até que não foi um manga ruim eu achei divertido então valeu a pena e é isso e tecnicamente o convite eu aceito que eu me convidei né porque se não me engano numa live eu falei que eu queria participar numa live da Índia eu falei me chama pra participar a influência do WJB as pessoas já querem entrar cara estamos recebendo convites pelo Pix pelo e-mail mas recebeu SMS ontem cara hackearam o Facebook do Hobbes pra poder participar no WJB infelizmente eu não posso divulgar valores que me cobraram porque tá no contato é não o valor que não surgiu tá no contato mas enfim valeu a pena valeu a pena bom enfim as redes sociais da gente e do Sola vai estar lá na descrição vai ter lá o vlog dele e o In Anime We Trust no anime nós acreditamos e quem não sabe inglês né galera que nem eu e o Andy e o Andy PDC que ele tá divulgando aí e é isso e é porque é agradeço e é mesmo e e Ver e Jer como diria o Whindersson Nunes e falou galera tchau um abraço um abraço tchau 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 tchau